Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last drop. A primeira coisa que eu quero lembrar vocês... Ixi, esse cara deslogar aqui, meu Deus do céu. Lembrando vocês, galera, que hoje tem live de rush, meu pai amado, eu tô platina aqui. Aí, ó, acelera. Ó, tropa, isso aqui é uma estratégia, tá, galera? Eu atirei aqui, não era pra atirar no cara, tá? Era só pra atirar em qualquer lugar pra assustar o cara, pra ele saber que eu também tô armado. Pra ele não rushar, tá bom? Calma aí, platina. Nossa, uma granada aqui melhor dessa, hein, tropa? Meu, pai amado, era só uma. Só rilavira aqui, galera, eu já miei eles bastante. Eu vou rushar neles de uma vez. Eu tô de AK, galera. Para, a gente mesmo eles estão de SMG ou de famas, né? Oi, platina, surpresa! Liberada, liberada, morreu com a bosta flat. Liberada, morreu com a bosta flat. Não adianta platina novas, que respeita a lenda, bem. O melhor, galera. Lembrando, galera, hoje tem live de rush, tá, tropa? Lá no canal de lives, tá? Play of lives, o nome do canal. Eu vou deixar o link do canal aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, se você não for inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like lá, tá, galera? Lembrando que a live vai começar hoje às 8 horas da noite, tá, galera? Lá no canal do YouTube, o canal secundário, tá? De fazer lives, tá bom? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Acorre lá e se inscreve e deixa o seu like às 8 horas da noite. Vai começar a live, tá bom? Vai ser live todos os dias, tá, galera? De rush, é de rush, né, bem? Vai ser live todos os dias de rush, tá, galera? Todo dia sim, né, galera? De segunda a quinta, tá? Sexta-feira já é final de semana, né, galera? Então, esquece que o Alpha vai estar off, né? Vai estar offline. Pode ser que qualquer coisa eu faça também pra vocês aí live na sexta-feira. Mas vai ser bem difícil, tá, galera? Porque, como vocês sabem, né, tropa? Eu gosto de joguinho, gosto de me divertir tudo. Só que gosto também de lazer, né, galera? Então, sexta-feira, né, bem, já sabe, tomar aquela aguinha amarela, como o Alpha sempre fala, né? E como eu tinha que falar pra vocês, tá, galera? Então, eu vou fazer a live pra vocês de rush, de rush, né? E fazer vídeo de leste, tá, tropa? Por que que eu decidi fazer isso, galera? É, porque o hunt, galera, eu não consigo fazer vídeo de reserva, tá, tropa? E como falei pra vocês, eu viajo muito. E agora, assim, dia 24, mês que vem agora, eu vou viajar a passeio, tá, tropa? Eu não vou falar pra vocês ainda pra onde é que eu vou, mas eu vou falar depois quando eu for viajar, tá? Se estiver mais perto aí da data. Eu vou falar pra vocês pra onde eu vou viajar, tá, galera? Se tiver alguém que mora nessa cidade aí, a gente vai lá, tira umas fotos, né, bem? Que já sabe, né, pra tirar o carrinho aqui, galera? Eu fiz ele de novo, ó. Aquele carro de PVP, não sei se vocês lembram, né? Aquele vídeo antigo, o carro de PVP do Alpha, né, bem? Apesar que ele não tá funcionando muito bem, não, galera. Agora ele tá com esses lag aí, fica travando muito, né? Outra coisa também, galera, eu fui ver um vídeo de uns gringos jogando, né? Pra ver como é que tá o jogo pra eles lá. E não tá nada diferente, não, galera. O jogo tá do mesmo jeito, tanto pra nós, quanto pra eles lá, tá, galera? Trava bastante também. Hacker também é um atrás do outro, né? Então o jogo tá realmente do mesmo jeito, né, galera? Não sei pra quem joga lá na Indonésia, China, aqueles... Ó, tem cara aqui fazendo cartão, galera. Vou quebrar logo as rodas desse carro. Ah, galera, disse que foi o carro que quebrou no... O nosso carrinho lá, ó, do outro vídeo, tropa. Agora eu entendi o porquê que ele quebrou numa só, ó. Não é espinho que tem na frente, não, galera. É esses ferros, velho, aqui, ó. Ele dá mais dano mesmo. Eu vou comprar esses ferros aí também, galera. Caraca, tropa. Ó, tem cara ali dentro, ó. O que que você tá fazendo, Pratinoz? Cuida a entrada lá, Pratinoz. Ó, os caras vão ruxar de nós. Deixa eu ruxar não, Pratinoz. Pratinoz? Galera, pra quem tá mandando mensagem no Instagram, eu também tá tropa. Tenha um pouquinho de paciência, viu, Pratinoz? Você não é o único que manda mensagem, viu? Do mesmo jeito que eu respondo você, eu respondo todo mundo, tá? Ah, baby! Vai dar dano, quer ver? Quer ver? Meu Deus, 129. Ruxei. Ah, baby! Corre, que stroke, Pratinoz. Poxa, essa demorou a explodir, hein? Ah, não deu dano, não. Eles correram, correram, galera. Vamos correr atrás, agora. Vamos deixar rilar. Olha, Pratinoz, surpresa ali, galera. Vamos jogar bota. Pratinoz, respeito ao começo. A caia muito apelona, galera. Os caras, coitados. Tá de SMJ e roupa de osso. Meu Deus, Pratinoz. Já tá quase no final do servidor, Pratinoz. Tá de roupa de osso. Entrou atrasado, Pratinoz. Galera, pra quem não sabe, o servidor começa... Finaliza logo, Pratinoz. Pra quem não sabe, galera, o servidor começa aí às 1h da tarde, tá, tropa? Pelo menos aqui pra mim é na hora do Mato Grosso, né? Não sei pra vocês aí que moram em outra localidade, tá, galera? Mas os servidores BR, eles iniciam às 1h da tarde, tá? Os outros servidores gringos, galera, eles iniciam às 2h da manhã, tá bom? E pra quem não sabe, também é novato no jogo toda quarta-feira. Das 11h, se não me engano, das 11h até as 2h da manhã. Ó, às 1h da manhã. Das 11h até as 1h da manhã, o jogo entra em manutenção, tá? São 2h de manutenção. Pra que serve essa manutenção, ué? Vou ser bem sincero com vocês, viu, Pratinoz? Vocês que é iniciante aí, toda quarta-feira tem a atualização do jogo pra quê, né? Pra ele fazer a manutenção dos servidores, né? Colocar mais hack, colocar mais skin, colocar mais bug, esse tipo de coisa, tá bom? É pra isso que serve essas atualizações de quarta-feira, né? Pra outra coisa não serve, né, galera? Obviamente, né? Pra quem joga já há muito tempo sabe que não serve pra outra coisa essas atualizações de quarta-feira, né, galera? Na verdade, nenhuma atualização, né, que tem. Mas, enfim, vamos parar de reclamar e só jogar, né, tropa? Não tem o que fazer. Vamos esperar lançar outro joguinho aí. E vamos esperar pra se divertir, né, galera? Tá uma ruxada aqui, tropa? Falar pro próximo, ó, colocar logo o resistor aqui. Vamos fazer a saia de cartão. Tem que cuidar muito aqui na build, tropa? É cheio de hack aqui. Apesar que tem um no recorte, mas acho que ele tá deslogado, galera. Já coloquei ele pra, tipo, como fosse mandar mensagem pra ele, tropa? Pra ver se ele tá online. E ele tá off, tropa. Então, dá pra fazer a saia de cartão. Só que tem que ser meio rápido, né, galera? Não dá pra saber que hora que o cara loga. Ó, já alguém já passou aqui agora há pouco. Opa, a saia de cartão tá aqui. Meu Deus, platina, sai daqui, platina! O cara vai trancar nós aqui, meu filho! Eita, Platinovski. Não pode, nunca pode ir os dois, né? Sempre um tem que ficar lá no resistor. Porque senão o cara chega lá e tira o resistor e fica os dois presos aqui dentro, né? Nós perde duas AK, perde roupa de ferro, perde tudo. Opa, veio sem trigão de 5, 5, 6. O que é uma porcaria? Eu não gosto dela, não, galera. Ó, pode virar uma QBZ, que é horrível também. Eu odeio essa arma. Vou doar ela pra alguém. Ó, galera, eu falei em doar pra alguém. Tava passando pela rua ali, procurando base pra raidar. Encontrou o platino farmando rua. Falei pra ele, não, espera aqui, platinavski. Vem aqui na minha base, eu vou te doar um loot. Eu vou doar pra ele aqui um AK. Ele acabou de entrar no servidor, galera. Ele vai ganhar um AK e roupa de ferro, ó. Já vai começar o servidor bem, né? Ó, munição ali, 66, ó. Eee, número 66, viu, esquisito, viu? Valeu, platinossi, tamo junto a nós. Bom jogo e fui. Pera aí, galera, doeu o loot pro platinossi que já tive sorte, olha só. Já achei aqui uma base boot, né, tropa? E do lado da minha base, ó. Vamos dar logo isso aqui, galera. Vamos pegar o vestido do gabinete, né? Tomara que venha aquele estilo, né, tropa? Estilo, gordura e pano e combustível, galera. É o que eu mais tô precisando aqui no servidor. E falando no servidor, galera, como eu falei pra vocês, tá, tropa? Tenha paciência pra quem tá mandando mensagem lá no Instagram, tá, tropa? Ah, mano. Tem que lembrar que não é só você, tá? Tem que lembrar que é quase 50k de pessoas aí, é... Que são fãs do canal, tá? E eu trato todo mundo, tá, mano? E eu trato todo mundo da mesma maneira, tá, platinossi. Não é porque eu respondo você que eu não respondo os outros, tá? Do mesmo jeito que eu respondo você, eu respondo os outros. Então não é porque eu sou educado com você que você é especial, tá? Pra mim, todo mundo é especial, tá, tropa? Pra mim não tem diferença de ninguém, tá? Todo mundo é igual. Então eu trato todo mundo com o mesmo respeito. Esse servidor aqui, galera, como já tá meio acabando também, Eu já tô quase pra sair do servidor aqui de certo, hard, galera. Então eu vou esperar pra iniciar o outro servidor que eu tô no infinito Quando acabar esse servidor aqui ou quando eu sair desse servidor, tá? Tomar hard ou alguma coisa assim. Tomar hard acho que vai ser meio difícil, galera. Os caras sabem que não tem loot na minha base, esse tipo de coisa que eu fico doando loot. Nossa, eu vim aqui e voltei pra fazer essa de cartão. E tem um cara aqui no repórter, ó. Eu tava atirando. Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui. Tá atirando? Eu tenho AK, galera. Olha a arma que eu tô aqui, ó. Por quê? Porque eu achei de hack no servidor, tropa. Nem fama eu não tô usando, ó. E eu tenho AK, tenho fama, tem M4, tenho QBZ, tem tudo. Tudo aprendido. Pratina? Oxi, desgramado homem gordo. Home gordo, viu? O Alpha já veio correndo. Ah, coxinha, ó. Coxinha, o pastel. Oi, Pratina. Surpresa, libera a arma igual o Alpha. Pratina respeitou, Fabinho. Pratina foi mal, Pratina. Mas eu preciso de loot, viu? Ó, outro SMG. Missão de 12. Machado que eu vou precisar pra farmar, pra recuperar o loot. Vou colocar o resistor lá, galera. Já vamos começar a raidar também. Começar a raidar. Como fazer a sala de cartão, né? Já vamos sumir daqui. Tô precisando de C4, galera. Não dá pra raidar a base grande, porque eu não tenho C4, né? Não dá nem pra raidar qualquer base grandinha que você tiver aí. Já não dá pra raidar, porque a maioria das bases já tão de titânio por dentro, né? Ó, achei refinador de energia. Vou doar ele pra alguém também, não quero ele. Não uso também, né, galera? Peraí que aquela nova bomba também, nunca achei a ciclonita. Peraí que tem bastante tempo que eu não jogo mais também, né, galera? Ó, cuidado, galera. Que pode ser os caras que voltam aqui, ó. Ó, falei em voltar, ó, os filhos da mãe. Meu Deus do céu, liberado, liberado, liberado. Oi, patinha, super, liberado. Ó, bosta. Ih, meu Deus do céu, tomou 31, tomou 42 com a boa munição da arma grande, meu Deus do céu. Ih, Prostinho, vai ser muito tiro, agora você vai morrer. Toma, liberado, não morreu a bosta. Só o outro ruxando aqui, ó. Toma, liberado, liberado. Tomou outro, churro de 25 na testa. Ó, sinaliza logo pra não ficar passando a carro pro outro. Ó, galera, aí você vai, vai, você vai lutear, você já vai lutear ao mesmo tempo já rilando vida, tá? Ó, o outro ruxando aqui, liberado, liberado, amor, eu vou botar. Ah, respeitou, foi bem. Você já vai lutear o lute do cara, tropa, já rilando, tá? Não fica ali focado em lute, você não sabe, tá? Eu tô no seu lado. Você sempre tem que saber que tem 100 players no servidor. 100. Não é só você e os caras que você matou. Então você tem que, é... Se matou o cara, já corre e ir lá. E nunca fica numa perda luteando fominha de luz, tropa. Isso aí é o que sempre ferra com você. Você acaba de matar um cara, tá lá luteando, chega o outro nas costas e te mata. Esse cara tá cheio de luz, tropa. Eles estavam com... Ah, é de SMG e 12, né? Essas 12 que é mais apelona, mas é SMG mesmo? Uma porcaria, ó, roupa de ferro. Vou pegar mais a roupa de ferro mesmo. Então, quem couber na mochila, eu vou levar também, né? Na verdade. Ó, mais a munição de 7.62. Beleza. Esse aqui eu vou levar. Esse aqui também. Esse aqui também. Opa, roupa de ferro eu vou levar. Não vou deixar com ele. Direto perto aí, né, galera? Então, nem roupa de steel eu não vou prender nesse servidor, galera. Por quê? Porque eu uso muito steel, né? Aquelas roupas mais fortes eu não vou usar também não, galera. Não compensa. É roupa mais forte M4, né, galera? Essas armas grandes, né? Duas coisas que não compensam fabricar pra usar nesse servidor aqui. Esse servidor tá muito full de hack, galera. É muito full mesmo. Tá praticamente impossível de jogar, galera. Impulsível mesmo. Tá uma coisa bem absurda. Não tem o que fazer, né, galera? Tenho que gravar o vídeo pra vocês. E pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor aí. Pra sempre trazer vídeo melhor pra vocês, tá, galera? Então já deixa o seu like. Aqui o Splatinal tava chamando o... É, o de hack, né, galera? Passou o meu ID ali pros caras reportarem, né? Falando que era hack. Plati! Ah, hack! Deixa o like no vídeo. Oito horas tem live. Tchau, tchau.